Você falou da dor, Paulinha, deixa eu aproveitar aqui e trazer um dado de uma pesquisa feita no Reino Unido que apresenta a seguinte conclusão, 10% das mulheres entre 16 e 24 anos sentem dores na hora do sexo. Isso pode ser, acho que, imagino eu, em função disso que você acabou de dizer, né? É, tem algumas questões físicas, então a primeira coisa que assim, tá tendo dor com frequência, primeira coisa, dor e sexo não combinam, a não ser que você tenha uma questão masoquista, ou sádica, aí combina. Mas fora isso, não combina dor com sexo, então não é pra sentir dor. Então tem muita mulher, até pela cultura, a forma que foi ensinada, às vezes até nos colégios, que só fala da prevenção, só fala das DSTs e tal, você nunca fala do sexo associado ao prazer, a mulher ela vai crescendo numa coisa de que, tipo, é normal, às vezes ela sentiu uma dor, ela não tá no clima e ela ceder pelo parceiro e não tá lubrificada ainda e assim por diante. Não, não é normal sentir dor. Então quando tá se sentindo dor, ou não tá chegando ao orgasmo com frequência o tempo inteiro e tal, procurar ajuda. Primeiro num ginecologista, pra ver se não tem nada de físico, e depois ajuda de um terapeuta sexual, porque grande parte, mais de 80% das disfunções sexuais, é de ordem emocional e psicológica. No caso da dor, várias questões aí estão no meio, né? Desde questões, por exemplo, de contração da vagina nesse sentido, de você não tá se entregando, de você achar que é errado, ou de você ter ouvido muitas coisas sobre traição, sobre homem não presta, ou sobre coisas do gênero. Às vezes nem aconteceu com você, às vezes foi na família, ou uma infidelidade que você não superou, e aí sem você perceber, você contrai a vagina. Então tem vários motivos pra que a dor possa acontecer, mas o mais importante é entender que não, ela não é normal, e às vezes é só uma percepção de não dar tempo ao tempo, que nem você tinha falado naquele início. Então não deu tempo dela lubrificar, ela acha que ela já tem que ir pra penetração, porque o homem tem que ter prazer, senão vai procurar fora, não. Ela precisa estar lubrificada, precisa ter o tempo. Tem que ter o cuidado de não naturalizar essa dor, né, Paulinha? Exatamente. Através de medicamentos, ou enfim, essas pomadas, enfim, analgésicos. Exatamente. Porque isso pode representar uma coisa muito séria, que deve ser verificada junto a uma pessoa especializada, um médico no caso. Exatamente, pra ver se essa dor não tem nenhuma causa física, porque pode ter e a gente resolve facilmente. E outra coisa, né, muitas vezes a pessoa, a gente ouve, inclusive, infelizmente, de médicos, ginecologistas, só relaxa, toma um vinho, vai tentando que vai laciar. Não, não vai laciar, não vai relaxar nesse sentido. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora.